O Gavião Negro, que já foi até chamado no Brasil como Falcão da Noite, é um importante super-herói da DC, criado desde a era de ouro dos quadrinhos. Mas ele carrega uma das histórias mais confusas na cronologia da DC. Ele tem várias versões, até mesmo com versões distintas existindo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Mas existem cinco nomes que usaram o manto de Gavião Negro oficialmente. Pra você entender um pouco melhor toda essa confusão do personagem, eu já fiz um vídeo explicando a origem e a biografia do Gavião Negro. E eu recomendo muito que você veja esse vídeo antes de continuar esse daqui. E um detalhe é que a confusão sobre o Gavião Negro se estende à Mulher Gavião. Então uma lista exclusiva pra Mulher Gavião é história pra outro vídeo. Porque hoje a lista é pra falar só sobre os cinco personagens que já foram o Gavião Negro da DC nos quadrinhos. O primeiro Gavião Negro da DC é o mais conhecido, reconhecido e talvez importante. Criado em Flash Comics nº 1 de 1940, surge Carter Hall. Carter Hall era um arqueólogo que numa das suas aventuras encontra uma adaga misteriosa. E ao tocá-la recebe memórias de vidas passadas. Acontece que Carter Hall era a reencarnação do príncipe Khufu do Egito Antigo. O príncipe Khufu foi amaldiçoado ao lado da sua esposa Chai Era, mortos por Hatset. Com uma adaga feita de um metal alienígena, o metal Enésimo. Que tinha propriedades até de negar a gravidade. E a maldição era sempre reencarnar. Então depois de recuperar as memórias de suas vidas passadas. Carter se inspirou na aparência do deus egípcio Horus. E criou a identidade de Gavião Negro. Voando com um cinto de metal Enésimo. E criando asas artificiais pra ajudá-lo na estabilidade. Com tudo isso, Carter Hall se tornou um super-herói. Se tornou também membro fundador da Sociedade da Justiça da América. E teve um filho com a reencarnação de Chai Era também. O seu filho é Hector Hall. Que se tornaria futuramente o escaravelho de prata. O terceiro Sandman. E o sexto Doutor Destino. Depois da crise nas infinitas terras. Carter Hall ficou preso num tipo de limbo. Em 1986. Junto da Sociedade da Justiça. Na história, os últimos dias da Sociedade da Justiça. Mas ele foi trazido de volta na década de 90. Por uma nova Chieira reencarnada. Carter participou da Guerra Rantanagar. E morreu durante a noite mais densa. Sendo ressuscitado em Um Dia Mais Claro. Com os Anéis Brancos dos Lanternas. Mas com a chegada dos Novos 52 em 2011. Carter Hall ficou perdido no Multiverso das Trevas. Até ser trazido de volta durante a Noites de Trevas Metal. E ele inclusive é o atual Gavião Negro da DC. Até mesmo descobrindo que todas as versões de Gaviões. Independente de terem surgido na Terra. Ou em Tanagar. Ou em qualquer outro lugar. São sempre reencarnações de Kufu. Carter Hall é a versão mais reconhecida do herói. E é o Gavião Negro que vai surgir no filme Adão Negro de 2022. Por exemplo. Mas muito aconteceu nessa cronologia do personagem. E vários outros surgiram nesse meio do caminho. Em 1961. Na revista The Brave and the Bold nº 34. Surgiu o segundo nome a usar o manto de Gavião Negro. Qatar Hall. Qatar era um policial tanagariano. Da polícia alada do seu planeta. Que seguiu um criminoso chamado Bit até o planeta Terra. E depois de capturá-lo. Qatar se chamando de Gavião Negro. E a sua esposa Shaira. A chamada de Mulher Gavião. Ficaram no nosso planeta. Onde se tornaram super-heróis. E participaram até da Liga da Justiça. Mas depois da crise nas infinitas terras. Adisi tentou reestruturar as coisas. E disse que esse Gavião era falso. Ele era na verdade um espião do planeta Tanagar. E o seu nome real é Fell Under. Assim ele foi capturado e preso. Com essa reestruturação então. O verdadeiro Qatar Hall. Que veio a ser o Gavião Negro oficial. Surgiu em Hawk World nº 1 de 1989. Esse sim era o verdadeiro policial tanagariano. Esse Qatar Hall. Oficial agora. Passou a atuar com a Liga da Justiça também. E no evento Zero Hora de 1994. Algumas versões perdidas do Gavião. Se fundiram a ele. E Qatar Hall. Passou a ser uma espécie de Deus Gavião. E foi nessa versão de Qatar. Que ele se manteve por algum tempo. Como o Gavião Negro Oficial da DC. Até que Carter Hall. Reassumiu seu posto. Mas o personagem Qatar Hall. Voltou a ser recriado no novo universo de si. Em 2011. Com os novos 52. Então por se tratar de um novo universo. Esse mesmo tendo o mesmo nome. Qatar Hall. É outro personagem. Esse Qatar. Era também tanagariano. E tinha até mesmo um metal enésimo fundido na sua pele. Só que Qatar Hall acabou morrendo durante a história. A morte do Gavião Negro. Depois do fim dos novos 52 em 2016. Dando lugar mais uma vez ao Carter Hall original. No meio do caminho ali em 1989. Na revista Secret Origins Anual Número 3. Surgiu um personagem chamado Charlie Parker. Que usava o nome de herói de Águia Dourada. Sendo uma espécie de pupilo de Carter Hall. E fez parte até dos novos Titãs. Mas depois de um combate que quase matou Carter em 2005. Charlie Parker assume o seu manto. Mas isso por pouquíssimo tempo. Porque Charlie conta que é filho do Gavião Negro. O problema é que ele era filho do Gavião Infiltrado. Fell Under. Tanto que o seu verdadeiro nome tanagariano era Chow Under. Charlie se tornou o Gavião Negro por pouco tempo. Ele foi derrotado. Porque ele queria na verdade se vingar de Carter Hall. Por ter enviado seu pai pra prisão. Então derrotado. Ele também foi preso em Tanagar. Esses são os cinco personagens oficiais. A assumirem o posto de Gavião Negro. Na cronologia principal da DC. Por mais que sejam vários universos diferentes. Mas em 1997. Grant Morrison queria usar o Gavião Negro na sua Liga da Justiça. Só que o personagem não foi liberado pro roteirista. Assim ele criou uma equivalência. Ele criou Zauriel. Literalmente um anjo que servia a presença. Grant Morrison criou Zauriel com um visual muito parecido ao personagem que ele queria usar. Com asas de Gavião. Tanto que o próprio Aquaman confundiu Zauriel com Catar quando o viu pela primeira vez. Assim, Zauriel foi a substituição possível pro Gavião Negro naquela época. Claro que existem vários outros Gaviões Negros de universos alternativos. Como Catar Johnson da Terra 18. Ou o Gavião Negro Bizarro do Mundo Bizarro. Mas a lista hoje era só da cronologia principal. Mesmo que seja de universos reescritos. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua versão preferida do Gavião Negro desse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder as próximas listas. Deixa seu like se você gostou. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.